Fala galera! Vamos falar no vídeo de agora sobre acessórios de fogo e por que isto deve ser algo que vocês devem focar desde o início do jogo. O potencializador de dano que os acessórios de fogo vão proporcionar para a sua conta é insano. Então se você quiser saber todos os detalhes, fique comigo até o final desse vídeo. Agora sem mais delongas, solta a vinheta! Fala galera! Galera, chegou o momento de falarmos sobre os acessórios de fogo. Então eu já fiz uma overview geral sobre todos os acessórios e como eles funcionam. Agora chegou o momento de falarmos sobre cada um deles. E eu vou começar falando sobre os acessórios de fogo. Por que nós devemos focar sendo DPS em acessórios de fogo? Porque conforme nós aumentamos o nível do fogo, e vejam, aqui eu tenho o nível 19. Então isso é o mais importante quando a gente fala sobre acessórios. A gente precisa elevar o nível daquele elemento que nós estamos tentando aumentar. Então conforme a gente vai melhorando os nossos acessórios, nós vamos ganhar muitos atributos. E aqui eu vou passar cada um deles e como que a gente deve organizar a nossa ideia de upgrade de acessórios. Porque nós temos algumas metas sobre níveis de fogo específicos para atingir. E se você está no início do jogo, sem sombra de dúvidas, você vai querer atingir o nível de fogo 7. Porque a partir dele, vocês vão ativar a skill Meteoro. E a skill do Meteoro, ela é uma skill adicional, que vai dar um dano aumentado para a sua conta. O que isso significa? Cada 2 segundos, vocês têm a chance de ativar essa skill, que vai dar um dano no adversário. E ela é calculada a partir dos seus pontos elementais, no caso aqui de fogo, e também da sua taxa de crítico. Então este é o primeiro foco de todo DPS ativar o Meteoro. E além disso, aqui galera, nós temos a chama magna, que vai dar 10% de taxa de crítico e 10% de dano crítico. Agora olha só, no nível 9, nós continuamos com o Meteoro, só que ele é melhorado para o nível 2. Isso vai fazer com que a gente aumente o cap da taxa de crítico utilizada para aumentar o dano. Então lembrem que antes no nível 1 era 600 e alguma coisa, por cento de dano, e agora já foi para 1160, certo? E agora nós temos aqui um adicional de 20% de taxa, e olha só que legal, 10% de dano em porcentagem. Isso é muito legal. Agora, depois do nível 9, o nosso foco é chegar no nível 12. Porque aqui no nível 12, nós vamos ter 15% de dano adicional. Fora isso, nós também aumentamos o nosso ataque e a nossa defesa flat. Fora o nível 12, o nosso foco principal depois disso é o nível 14. E aqui sim, galera, chegamos no máximo que a gente consegue do Meteoro, que é quando nós aumentamos o cap da taxa para 180%, e também a skill do Meteoro vai ignorar a defesa do inimigo baseado nos seus pontos elementais e na sua taxa de crítico. Então isso sim vai ser o maior dano que vocês vão poder causar com o Meteoro, certo? Além disso, no nível 14, nós temos 30% de taxa de crítico, 20% de dano crítico, e também aumentamos o dano em 20%, aquele dano em porcentagem. E aí, depois disso, todos os níveis vão dar alguma coisa interessante. No nível 15, nós chegamos no nível máximo de taxa e dano crítico que o acessório pode nos proporcionar. No nível 16, nós vamos ter 26% de dano em porcentagem. No nível 17, nós aumentamos 50 pontos de coerção. E no nível 18, o nosso dano em porcentagem vai a 32%, galera. E quando chegamos no nível 19, aí sim nós temos 100 pontos de coerção. Com isso, nós também aumentamos muito o nosso ataque e a nossa defesa flat. Agora, se você tem alguma dúvida a respeito de acessórios de fogo, deixa aí embaixo nos comentários que eu responderei todos sem sombra de dúvidas, galera. E lembrando que isso também vai valer para o sorteio de espirais do mês de abril. Agora, sem mais, galera, obrigado pela presença de todos. Até a próxima e valeu! Legenda Adriana Zanotto